Fala galera, tudo certinho com vocês? Hoje eu vou fazer uma comparação aqui de alguns aspectos aí do Etios e do Yaris, tá? Pra quem não acompanha o canal, quem tá vendo agora pela primeira vez, fui proprietário de dois Etios, tá? Esse aqui é o meu último que tá indo embora. E agora eu comprei um Toyota Yaris XS Connect 2021. Vou falar pra vocês aí, primeira impressão, diferença de um pro outro, espaço interno, que é uma dúvida que eu queria ter visto no YouTube e não achei nenhum vídeo desse estilo, né? Então vou fazer pra vocês e pra tirar a dúvida de muita gente que esteja em dúvida entre os dois, tá? Os carros já estão com o ar ligado, que tá um calor de 40 graus aqui no Rio, tá brabo. Então vamos lá pra dentro, vamos começar pelo Etios e depois a gente vai pro Yaris, mostrar as diferenças. Galera, ó, aqui dentro é o que muda claramente o painel no meio, né? A central multimídia é desatualizada, né? Comparado porque o meu é um em 2016, mas as novas já tem CarPlay e tal, os últimos Etios, né? Câmbio manual, né? No caso do meu Etios aqui. E a chave é de colocar e girar mesmo pra poder ligar. No Yaris já é chave de presença, vou mostrar pra vocês direitinho ali. Galera, posição de dirigir, tá? O Etios eu sinto que você fica um pouco mais baixo, tá? E é legal, eu gosto, sinceramente, eu gostei mais da posição de dirigir do Etios, tá? Por enquanto. Não sei se é falta de costume, porque eu peguei o Yaris agora, né? Conforto de banco. O Yaris é mais confortável, tá aqui no motorista. E o Yaris tem algumas coisas que o Etios não vai ter, né? Ascendimento automático do farol, retrovisor fotocrômico que o Etios não vai ter. Vai ter o intermitente variável, que você regula o temporizador do para-brisa, do limpador de para-brisa. Você regula o tempo que você quer certinho. E não vai ter tanto luxo, né? Não vai ter o ar digital que o Yaris vai ter. Não vai ter o ar condicionado automático. Não vai ter o apoio de braço. Não vai ter a porta em couro, é um tecido mesmo. Não vai ter os quatro vidros um toque. Não vai ter o travamento automático quando começa a andar. Isso é um ponto negativíssimo do Etios, cara. Você começa a andar, a porta não trava. Você tem que botar um módulo para isso, ou então lembrar de toda vez vir aqui e travar. Entendeu? Lá no Yaris não. Você começa a andar, já trava. Na hora que você parou, desligou o carro, já destravou sozinho. Você não precisa fazer nada. No Etios você vai ter também retrovisor elétrico, igual lá no Yaris. Vou mostrar para vocês. E vamos para lá agora, para o Yaris, para vocês verem a diferença. Bom, galera. Chegando aqui no Yaris, o ar condicionado está bem alto aqui, porque está muito quente. Vamos mostrar as diferenças para vocês aqui. Bom, primeiramente o painel, muito mais bonito. Ar condicionado digital, saída de ar aqui embaixo. Central multimídia com Apple CarPlay, Android Auto. Forração dos bancos em couro também. As portas com forração em couro. Aqui, macio. Está aqui o Etios não vai ter. Os quatro vidros automáticos. Trava e destrava aqui. Rebatimento e abertura do retrovisor pelo botão. O retrovisor está... E aqui mesmo você fecha. Apertou aqui, ele fecha. Bom, acabamento nem se compara. O banco é mais confortável. Aqui você tem uma gavetinha no Yaris que você não tem no Etios. Controle de estabilidade, controle de tração. Aqui é para desativar o alarme. O meu Etios Platinum não tem alarme de fábrica. Ele só abre e fecha a porta na chave. Ele não tem alarme. Esse aqui já vem. Esse aqui é o GNV 5ª geração que eu gostaria. Depois eu vou fazer um vídeo sobre. Aqui no Yaris a gente vai ter acendimento automático do farol. Farol de neblina também. A gente vai ter rolande costurado em couro também, igual o Etios. E aqui é o intermitente variável do limpador. Você aciona ele aqui e você regula por essa chavinha quanto tempo você quer que ele ligue. Aqui no Yaris a gente vai ter o retrovisor fotocrômico. Vocês podem olhar aqui. Está ruim de focar. Tem uma luzinha acesa e escrito alto. Quando alguém dá farol alto ele escurece o retrovisor na estrada ou na rua. Se alguém der farol alto é na traseira. Aqui sem comparação. Aqui a parte do câmbio CVT, 7 marchas. Simula 7 marchas. Aqui tem uma luz à noite que fica acesa. Deixa eu ligar o farol. Só quando você liga o farol. Aqui tem uma luzinha. Não sei se dá para vocês verem. À noite isso aqui fica tudo iluminado. Os porta copos. Muito bonito à noite. Aqui tem um console central. Um lugar para você botar um celular. Com câmbio. Freio de mão. Tomada 12 volts. E um apoio de braço. Com um bom espaço aqui. Bom, minha crítica é esse apoio de braço. Eu tenho 1,71m. O banco regulado para mim, eu não consigo encostar meu braço aqui. Ele é muito para trás. Eu não consigo encostar meu braço. Só se eu fizer assim. Do jeito que eu estou agora. Fora isso, não consigo encostar. Está com 1,71m. Quem for mais alto não vai ter problema. Esqueci de mostrar para vocês a chave do Yaris. Chave presencial. Está com uma capinha aqui. Mas é chave presencial. Encostou na maçaneta o carro abre. Pisou no freio. Pezinho no botão ele liga. Não precisa enfiar a chave. E para sair tem um botão na maçaneta que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Olha galera, aqui na maçaneta do Yaris tem um botão. Você deu um toque. Saiu do carro. Deu um toque ele fecha. Deu um toque ele abre. Só que a chave tem que estar perto. Se você estiver com a chave longe o carro não destrava. Muito seguro. Muito legal. Vamos agora a parte que o Yaris peca. Já estou adiantando aqui. Esse aqui é o Etis. Está por dentro. Esse banco aqui da frente está todo recuado para frente. Que é o jeito que eu trabalho no táxi. Com esse banco sempre lá na frente. O Yaris também está assim. Vocês vão ver. E olha o espaço que sobra no Etis, cara. É mais de um palmo. Olha o espaço. Dá para você cruzar a perna. Dá para você fazer tudo. Aí ali o banco está regulado para mim. Como eu já disse eu tenho 1,71m. E vamos passar ali para vocês verem a situação agora. Galera aqui. Mesmo o banco regulado para mim. Ainda sobra aqui um palmo de distância. Com o banco regulado para mim. Eu tenho 1,71m. Vou mostrar para vocês agora a parte de cabeça. Que é uma parte que eu queria frisar bem. Vou mudar a câmera para a câmera frontal aqui. Galera aqui. Aqui no Etis. A gente sentado aqui confortavelmente. A gente tem aqui. Uns quatro dedos para encostar no teto. Vocês podem olhar aqui uns quatro dedos. Eu achei importante frisar isso. Porque no Yaris o teto ele tem uma caída. Então vocês vão ver que é muita diferença lá. Vamos para lá agora para dentro do Yaris. E vamos ver essa diferença. Aqui atrás do Yaris. Até que ele é grande. Eu nem tinha sentado atrás dele ainda. Aqui nessa posição com o banco todo recuado. Como eu disse o banco todo recuado. Que é a configuração que eu trabalho. E o espaço aqui. Caraca é maior que o Etis aqui. Isso aqui é maior que o Etis. Esse espaço aqui. Não sei se é a configuração do banco. Se ele é mais côncavo. Não sei. Agora vai começar os pênaltis do Yaris. Aqui tem o apoio de braço. Como eu já disse ele está muito para trás. Ele não é funcional para quem é baixo. Que é o meu caso. Ele está muito para trás. E ele atrapalha quem vai no meio. Para frisar. O piso do Yaris é plano. Ele não tem aquele degrau igual o Etis tem ali. Esqueci de avisar isso lá. Quem vai aqui no meio. Fica bem próximo. Agora na hora que eu fui passar para o meio. Eu já abati meu joelho aqui. Isso aqui atrapalha um pouco. Isso atrapalha um pouco. Principalmente se você for grande. Não é o meu caso. Mas já abati com o joelho aqui. Na hora de passar para o meio. Galera. Aqui atrás de mim. Lá no Etis a gente tinha um palmo. Vamos ver aqui. Os mesmos um palmo. Mesmo espaço interno aqui. Confortável. Muito confortável aqui. Banco muito confortável. Deixa eu frisar aqui para vocês. Aqui no banco. A gente tem um encosta braço. Que você pode descer. Com dois porta copos. E o descansa braço mesmo. Muito confortável. Para você ficar aqui nessa posição. Muito confortável mesmo. Acabamento da porta. É o mesmo lá de trás. Macio. Vidro. Um toque para subir e descer. Tem um porta garrafa ali. Um alto falante. Muito agradável. Agora vai chegar a parte do pênalti do Yaris. Vamos mudar a câmera para a câmera frontal. Galera. Aqui agora. Mostrando para vocês aqui. O pênalti do Yaris. Que é o teto que vai caindo. Esse daí eu frisei para todo mundo já até agora. Olha. Vocês lembram que no Etis. Tinha quatro dedos de distância para o teto. Eu tenho 1,71m. Lembrando que eu sou baixo. Eu não sou alto. Bom. Aqui. Eu confortável no banco. Me sobra. Não dá nem dois. Sobra um dedo aqui. Está vendo? Que já está encostando no teto. Não sobra nem dois dedos. Se eu botar dois dedos. Já não dá. Então sobra um dedo e meio. Vamos botar assim. Lá no Etis. Eram quatro dedos. Ou seja. Se você pegar alguém. Algum passageiro. Que seja maior que 1,71m. Tiver 1,75m para cima. Ele vai meio apertado aqui. Tá? Ele vai meio apertado aqui. E o negócio não fica muito confortável não. Tá? Bom. Vou mostrar para vocês só um outro detalhe. Eu vou mudar a câmera de novo. Só para mostrar para vocês aqui. Um outro detalhe do Yaris. Aqui no Yaris. O detalhe que o Etis não tem. Essa luzinha aqui para o passageiro. Banco traseiro. Tá? Isso aqui faz uma falta danada. No Etis. Eu contornei isso botando um LED. Eu já mostrei para alguém aí. Nos vídeos aí. Galera. Aqui. Porta mala do Etis. Bom. A diferença de porta mala do Etis para o Yaris. Não é muita. Só que o Etis. Ele ganha em profundidade. Vocês podem ver que a mala do Etis. É bem baixa. A distância sim. Até o cilindro de gás. É basicamente a mesma do Yaris. O que o Etis ganha. É na altura. Tá? O Etis. Ele cabe em mais coisas. Cerca de 100 litros a mais. Do que o Yaris. Passar ali para o Yaris. Para a gente dar uma olhada. Galera. Estamos aqui no porta mala do Yaris. Tá? Aqui. Vocês podem ver que ele não é tão fundo. Podem olhar aqui. Só vocês olharem o outro take ali do Etis. Vocês vão perceber. E o bocal dele não é tão grande também. Tá? Então o Yaris profundidade é basicamente a mesma. Tá? Vocês podem olhar aqui. É bem profundo. Só que a altura o Etis é maior. Galera. Minha conclusão aí. Para quem está em dúvida. Compro o Etis ou compro o Yaris. Tá? A opinião de quem tem os dois aí atualmente. Tá? Se você prioriza o espaço interno traseiro. E prioriza uma mala um pouco maior. Vai de Etis. Tá? Se você não faz tanta questão de espaço traseiro. Tá? Para você atende bem. Uma mala não tão grande e tal. Como já mostrei para vocês aí no vídeo. A mala dos dois. Tá? A diferença não é tão grande assim. Mas... Se você prioriza o espaço interno. Vai de Etis. Se você quer conforto. Vai de Yaris. Que é opcionais. Vai de Yaris. Tá? A diferença é bem grande. De opcional. De conforto. O Yaris é bem mais confortável que o Etis. Tá? Para dirigir e tal. Até o banco traseiro aqui é mais confortável. Galera. Se você gostou desse vídeo. Clique em gostei aqui embaixo. Segue a gente lá no Instagram. ArrobaTaxiCarioca. Esquece não. Está no primeiro link da descrição aí. A gente está postando tudo antecipado lá. Valeu galera. Abraço. Até o próximo vídeo.